Ok pessoal, o que eu vou fazer agora é mostrar-vos o que é que não deve acontecer e o que é que acontece hoje em dia com muitos miúdos nos Estados Unidos da América, o que é que muitos miúdos hoje em dia fazem nos Estados Unidos da América e que realmente é uma situação trágica, mas o que acontece? Eu vou vos mostrar agora, vou começar por ligar o telefone, vou ligar para o número de casa vocês vão começar a ouvir, peraí lá, deixa eu ver se liga, e o meu irmão que está na cozinha, olha já estão a ouvir Hugo vai lá, vai lá, vai lá estou ocupado, anda lá rápido, vai lá, anda rápido Hã?